Tudo já está de volta ao normal. Os peixes nadando tranquilamente, águas calmas que descem de mansinho. Bem diferente daquele cenário que se viu após o último temporal que caiu em Goiânia. Os pedalinhos em plena avenida Anhanguera deixaram os frequentadores do Lago das Rosas incrédulos. Foi bastante assustador, né? Mas quem ficou mesmo no prejuízo foi o senhor Altair, dono dos pedalinhos. Ele tem a concessão há 12 anos e disse que nunca tinha visto algo parecido. Já subiu várias vezes, várias vezes subiu. A barca soltou, os pedalinhos saltam, mas nunca que a cidade ir para o outro lado da Anhanguera. Jamais, nunca aconteceu isso. Dos 15 pedalinhos, 12 quebraram. Um prejuízo de 16 mil reais. A maioria danificou por baixo, mas alguns ficaram mais estragados. Este aqui, por exemplo, se soltou. O vermelho furou por baixo. Eles têm uma engrenagem embaixo. Essa engrenagem é de plástico. Aí ela quebra, vai batendo as pedras, quando passa para o outro lado, aí quebra tudo. Aí você tem que repor tudo isso aqui. E falta a barca, que é essa que está aqui do lado, que ela tem uns tambores. Todos os tambores foram embora. Aí a barca desceu e foi para o parapeito lá da Anhanguera. O flutuante para embarque e desembarque das pessoas, onde os pedalinhos ficam presos, se soltou. As correntes arrebentaram. Até as estacas de madeira, que seguram tudo, quebraram. Daqui, de pertinho, é até difícil de acreditar que toda essa área ficou debaixo d'água. O nível do lago subiu tanto que os pedalinhos e os flutuantes que ficam lá na outra ponta, atravessaram o lago e foram jogados para cá. Só que aqui, nessa extensão, tem essa mureta de concreto. E aí, os pedalinhos acabaram sendo arrastados pela força da água para este outro ponto daí, onde não há mureta. E assim, eles acabaram atravessando e sendo jogados para a Avenida Anhanguera. Não dá para acreditar. A gente justamente veio fazer essa caminhada até para olhar, que é inacreditável como é que o pedalinho conseguiu sair lá daquele canto e atravessar e parar lá na pista, no posto, né? Alisson, que mora aqui há pouco tempo, acredita que o excesso de lixo piorou tudo. Provavelmente foi entupimento de bueiro, com o lixo, da chuva, com, enfim, falta de cuidado. Acho que entupiu e realmente nivelou aqui de uma maneira que aquele pedalinho passou, né? Mas eu acho que a quantidade tão absurda de água, né? Que não dá para acreditar que realmente a água subiu tanto aqui. Porque olha só o nivelamento aqui do lago, né? O problema é que mesmo o parque sendo limpo com frequência, como a gente pode ver, a força da água é tão grande que leva a tudo. Olha o local onde ela escoa. Ainda está cheio de galhos, folhas e até coco. É claro que cada um pode fazer a sua parte, né? Mas se vier mais temporal, o jeito é se proteger. Ah, e os pedalinhos, esses aí, tem que deixar nadar. Tem que soltar, porque senão o previso é maior. Porque eles ficam, a barca vai e rebenta tudo eles.